Hey guys, what's up? Aqui é o Renato, uma cena da English Experience com mais uma Fast Tip. Uma dica rápida de inglês com conteúdo relevante que você vai utilizar de fato no seu dia a dia quando você estiver falando inglês. E talvez você já tenha ouvido ou visse em algum lugar essa expressão que vai aparecer aí na tela. Você sabe o que ela significa? Você sabe como pronunciá-la? So, check it out. Gente, a pronúncia correta é Get out of bed on the wrong side. Get out of bed on the wrong side. Do jeito que você está vendo escrita aí, tanto em inglês quanto no alfabeto fonético internacional. Essa expressão é usada para você falar de alguém ou sobre você que você está de mau humor logo pela manhã, sabe? Quando você acorda de manhã já de mau humor. Então, essa expressão é usada com essa ideia. Aplicação numa frase. Hey, what happened? Did you get out of bed on the wrong side? Ó, e antes desse vídeo terminar, eu preciso te lembrar de não se esquecer de se lembrar de já se inscrever no canal, já deixar o seu curtir aqui no vídeo e se você tem alguma dúvida, alguma expressão que talvez você tenha visto no vídeo ou tenha lido em algum livro, em algum lugar, coloque aqui nos comentários que eu vou gravar, vou preparar um conteúdo super bacana aí a partir do seu comentário. Ah, e aproveita que você já chegou até aqui e dá uma olhada na descrição desse vídeo porque tem uma série de links bem interessantes, como por exemplo, para o meu curso de inglês gratuito, para o meu ebook Estratégias para Falar em Inglês e você destravar o seu inglês de uma vez por todas. Então dá uma olhada aqui na descrição do vídeo que vai ter um conteúdo super bacana esperando por você. Então, é isso aí, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.